Bom dia, meus amores do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né, primeiro ano? Olha, primeiro ano, a nossa aula agora será de... Perfetei, página 82 e 83, isso mesmo! Primeiro ano, o tema da nossa aula será capa de livro, isso mesmo, capa de livro. Olha aqui, nessa atividade aqui anterior, nós estudamos a imagem de uma capa de livro, né? Aqui nós temos o título do livro, aqui nós temos o nome da autora, nós temos o nome da editora, nós temos o nome da ilustradora, né? Essa foi a atividade da página anterior. Só que hoje nós iremos trabalhar a página 82 e 83, isso mesmo, que é a capa, ó, capa de livro, isso mesmo. Olha que legal, né? Mas, antes de vocês realizar a atividade, as atividades, página 82 e 83, vocês, ó, têm que seguir passo a passo da página 82, que dizem o seguinte, número 1, ouça a história que a professora vai ler, número 2, agora imagina que você tenha sido convidado para criar o título para a história que você ouviu e também para ilustrar a capa do livro, isso mesmo, meus amores. Então, vamos seguir passo a passo da página 82 para, ó, fazermos a atividade da página 83. Então, primeiro ano, olha que legal, a tia Rosa vai estar contando para vocês uma história, isso, olha que legal, tia Rosa não vai dizer o título dessa história, vamos lá? Só que essa historinha que a tia Rosa hoje trouxe para vocês não está no livro, e sim na folha, tá bom? Que diz o seguinte, hoje na floresta vai ter uma grande festa, é o grande festival da primavera. Todos os animais, todos os animais, vem para assistir ou para se apresentar, cada um traz um quitude para compartilhar. A raposa bem ligeira foi a primeira a chegar, trouxe um bolo delicioso e lindos sinos para enfeitar. Deixou o bolo na mesa e já se pôs a arrumar. Veio chegando e em seguida um bando de sabiás traziam muitos instrumentos, vinham prontos para tocar. E na mesa de comidas deixaram muitas frutinhas, tinha amora, pitanga, café, uvas verdes e roxinhas. Vieram os macaquinhos e se ajeitaram na bananeira. Deixaram na mesa banana, passa, torta de banana, biscoito de banana e banana à milanesa. Hum, delícia! Depois foram todos correndo preparar as brincadeiras. Tinha corrida de saco, pula-torda e brincadeiras de roda. Cada bicho que chegava trazia uma comida gostosa. As abelhas trouxeram mel. O urso trouxe suco de carambola. Cada qual ia chegando, procurava onde ficar. Todo mundo encontrando um bom lugar para sentar. E chegou a graia azul para o show anunciar. Senhoras e senhores, respeitável público, animais do céu e da terra. Hoje estamos em festa, comemorando a primavera. Preparem seu coração para a primeira apresentação. A dança das gaivotas, dando cambalhotas e girando de lá para cá, ao som da banda do Sabiás. Muito silêncio agora que nós vamos começar. Vejam agora vocês a banda do Sabiás com o coral de mil passos encantando, Dó, Ré, Mifá. Sou o Iramuru, canto para chuchu, então vem para cá. Gente, cantar. Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi cantando. Colibri, colibri, colibri. Gosto muito de ouvir. E agora, venham todos ver a grande festa dos primatas. Vem a curtir as brincadeiras dos macacos e assistir os gorilas acrobatas. E tem desfile de elefante, tromba segurando no rabo. Tem girafa na corda bamba. Tem sapo tocando samba e cavalo no sapateado. Agora, muito silêncio, que o roxinol vai tocar. E é, e é tão lindo, seu lamento, que nessa hora até o vento para para escutar. E agora, para encerrar, o momento tão esperado. As fadas da primavera vêm para trazer as cores do mato. Lançam a chuva e acordam as sementes fazendo as flores brotarem. E assim, oficialmente, vemos a primavera começar. Olha que história legal. Essa festa é de quem, pessoal? O que? Quem participou dessa festa? Hã? Então, agora, primeiro ano, é a sua vez de realizar a atividade página 83. Isso mesmo. Mas, não se esqueçam de seguir os passos a passos da página 82. Tá bom? Isso mesmo. Vamos lá, ó. Página 83. Crie a capa do livro no espaço abaixo. Tá bom? Beijos e até a próxima aula. Mas, lembrando, primeiro ano, ó. Que toda capa de livro, olha que legal. Ó, tem que ser bem ilustrada, tá bom? Ó, pra chamar bastante atenção, tá? Olha que lindo. Aqui nós temos, ó. Beta com a cabeça nas nuvens. Aqui nós temos outros livros. Pomar de brinquedo. E também nós temos na calda da pipa. Isso mesmo. Beijos, beijos. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.